Pessoal, é uma honra ter o Deltan no Novo, ajudando a levantar o Brasil por meio do nosso partido. O único partido que tem gente séria, que realmente está disposto a correr risco, como ele correu, para melhorar o Brasil e para deixar um Brasil melhor para os nossos filhos e netos. Parabéns, Deltan, muito bem-vindo. Obrigado demais, obrigado demais, Felipe. É uma honra para mim, me unir a esse grande time de pessoas íntegras ou netos, das competentes, apaixonadas pelo Brasil e defendem boas causas em que eu acredito, como a defesa da vida e da família, como a defesa do combate à corrupção, os limites para o Supremo Tribunal Federal, a contenção dos abusos do PT, como mais emprego e renda, liberdade de expressão e colocar todo bandido, não importa onde eles estiverem, na cadeia. É isso aí, estamos juntos. Isso aí, vamos para cima. É um partido de gente que não desiste, se une a esse time de pessoas que não desistem do Brasil. É isso aí.